Música A Comproladoria Geral da União criou um programa de fortalecimento das ouvidorias. A iniciativa pretende apoiar as atividades do setor em órgãos estaduais, municipais e no Distrito Federal. A adesão é voluntária, vão ser oferecidos treinamentos e material técnico. Além disso, as ouvidorias que participarem vão ter acesso gratuito ao sistema informatizado de ouvidorias do Poder Executivo Federal. Uma ferramenta usada para atendimento de denúncias, reclamações, sugestões e elogios. Além disso, foi criada a Rede de Ouvidorias, que vai ser formada por todas essas que aderirem ao programa e também pela Ouvidoria Geral da União. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto